Então, pessoal, a Camila andou falando por aí que eu faço o melhor cachorro quente do mundo, né, velho? E faz mesmo. Isso é ela que tá dizendo, mas eu fiz força. Mas eu sou assim, eu acho que eu sou, eu sou, vamos colocar aí, um homem moderno. Até porque a minha mulher é uma mulher que trabalha bastante, assim como todas as mulheres, eu acho que todas as mulheres trabalham bastante, até quem não trabalha fora de casa. Porque a vida dentro de casa, ela é muito mais trabalhosa do que às vezes eu ir pro meu trabalho. Então, eu tenho cachorro, eu tenho gato, aí é mercado, é tudo. E eu tenho esse hábito de fazer. Eu separo as coisas, eu adoro organizar tudo. Você sabe que a geladeira, fui eu que arrumei, quando você abrir a porta da geladeira, todos os rótulos vão estar virados pra você, você consegue enxergar tudo. Então, eu tenho umas certas manias ali nesse meio do caminho. E a Camila não é diferente, a Camila é muito caseira. Eu acho que a gente teve uma criação muito parecida. Acostumado a pedir pros outros fazerem as coisas pra você, muito menos do que você mesmo fazer. Então, a gente tá acostumado a receber essa ordem. Arruma seu quarto, arruma isso, não sei o quê. Então, sempre foi uma função nossa. E eu acho que a gente traz os três de sempre. A Camila também faz comida, que é uma delícia. É super caseira, adora cuidar de tudo, não tem frescura. Ah, cachorro fez cocô, assim, não tem essa besteira. Então, a gente é muito simples, né? Tamo aí trabalhando bastante. Eu espero sempre que vocês gostem do nosso trabalho, que é isso que move a gente. Mas somos completamente humanos, não tem nada de diferente. E o principal, assim, é a gente como a gente, como diria Cícero. Hoje, graças a Deus, a gente tem internet, que faz a gente estar tão próxima do público e tão conectado com o público. E a gente tem a chance de mostrar pro público que nós somos iguais. Nós temos o mesmo cotidiano, que a gente também vai na padaria comprar pão todo dia de manhã. E a gente também faz mercado. Que todos nós sofremos com crises de gasolina no país. Mas eu acho muito legal a gente poder mostrar que a gente também é humano. Que a gente também tem um dia a dia de trabalho árduo, de acolhar cedo. De ter tarefas pra cumprir, responsabilidades pra cumprir. Então, eu acho muito legal a gente poder sempre estar mostrando esse nosso lado. E não só o glamour e algo inatingível que nós não somos. Ou, por opção de alguns, nós não somos.